Olá, boa tarde. Boa tarde a todos. Bem-vindos a mais uma live do CVM Educacional, o perfil da CVM no Instagram, nas mídias sociais. Hoje nós temos aqui uma convidada especial, a Nathalie Vidal, que é um dos estruturados da CVM. Ela está entrando aqui ao vivo na nossa live do CVM Educacional. Boa tarde, Nathalie. Boa tarde, Vasco. Muito obrigado pela sua presença aqui pela primeira vez, não da superintendência, mas pela primeira vez sua, aqui no nosso espaço de discussão com os investidores. Muito obrigado. Imagina, o prazer é todo meu. Adorei o convite e espero poder contribuir aqui para essa troca de conhecimentos. Com certeza. Obrigado. As pessoas estão chegando agora. Eu vou colocar aqui alguns avisos. A nossa live de hoje vai abordar um tema de extremo interesse dos investidores, que são os fundos ETF. E a gente tem aqui a sorte de ter uma especialista no tema responsável pela atuação da CVM nesse campo, pela supervisão. Eu queria dizer que as nossas opiniões aqui são opiniões individuais, não necessariamente representam a opinião da CVM ou do colegiado. Dizer também que a gente recebeu algumas perguntas antes da live e vai receber perguntas. Vocês podem comentar aqui embaixo, colocar os seus comentários. A gente vai procurar responder todos, às vezes combinando as perguntas, enfim. E peço que perguntas mais direcionadas ao nosso tema de hoje, já que esse aqui é um espaço educacional. Além da live, a gente depois disponibiliza lá também no IGTV, gravada e muitas vezes também vai para o YouTube, os canais CVM Educacional. Eu peço que vocês sigam. Bom, sem mais delongas e avisos, eu queria, então, pedir, Nathalie, que você se apresentasse um pouco, falasse aí da sua atuação na CVM aqui para o nosso público que segue o Instagram CVM Educacional. Legal, Vasco. Eu estou na CVM desde 2012. Eu comecei numa área que fazia supervisão das companhias de capital aberto. Então, eu estava focada ali em análise de demonstração financeira dessas companhias. E depois de seis anos nessa área, surgiu a oportunidade de trabalhar na SIM, na área de fundos estruturados. E foi então que eu tive o contato, passei a ter contato com o fundo de investimento imobiliário, fundo de investimento em participações e também dos ETFs, que são o tema da live de hoje. Sou suspeita até para falar, porque eu trabalho com esse produto, mas eu achei a escolha do tema muito atual, muito apropriada. Tem muito espaço para desenvolvimento desse tipo de produto ainda no mercado doméstico. Então, é importante que o investidor conheça as características dessa categoria de fundos, até mesmo para poder se beneficiar da expansão da indústria, que vai envolver também os ETFs. Excelente. É bom contar com uma especialista aqui na nossa live para falar desse tema. É importante os investidores saberem que, além de fazer normas, o que é o papel da CVM também, regular, a gente tem uma área de supervisão que fiscaliza o cumprimento dessas normas e aí busca concretizar esses objetivos, os mandatos da CVM de proteção do investidor, de mercado eficiente e de investigar e eventualmente punir as infrações. Agora, pois é. E no caso específico do tema ETF, que é uma sigla, na verdade, em inglês, que a gente adota e virou um jargão da indústria, você podia falar um pouquinho da origem? Eu acho que para quem não está familiarizado, saber a origem das coisas é sempre uma coisa boa. Se você puder falar um pouco. Essa pergunta é bem legal, até para a gente entender o que motivou, qual foi o objetivo primário de se estruturar um produto como o ETF. Então, o primeiro ETF de sucesso, ele foi lançado no Canadá, na Bolsa de Toronto, e o objetivo com esse produto era democratizar o acesso do investidor comum, do investidor pessoa física, a investimentos de ações. Então, o primeiro ETF lançado de sucesso foi um ETF de ações com esse objetivo, há 30 anos atrás. Mas de uns 10 anos para cá, a indústria se desenvolveu bastante ao redor do mundo. Então, hoje, se a gente pegar o patrimônio líquido dessa indústria de ETF ao redor do mundo, já soma 7 trilhões de dólares. Então, já tem acesso, o investidor pessoa física tem esse tipo de produto nas suas carteiras. E agora, eu acho interessante a gente contextualizar o Brasil nesse cenário global. Como é que está o Brasil? Bom, o primeiro ETF no Brasil, ele foi lançado em 2004. Então, é um produto muito recente no mercado brasileiro. E apesar do primeiro ETF ter sido lançado aqui em 2004, essa indústria só se desenvolveu mais entre 2018 e 2019. Nesse período, teve mais pedidos de registro de ETF na CVM. E também a gente viu uma maior negociabilidade desses produtos lá na B3. Então, essa indústria de 2016 para 2020 saltou oito vezes em termos de tamanho. Essa categoria de fundos, ela saiu de 4 bilhões de reais para uns 33 bilhões de reais agora. Eu vi o último dado de outubro de 2020. Então, foi um salto significativo. Mas se a gente for olhar a participação do ETF no contexto da indústria de fundos geral, pegando os fundos abertos, os fundos estruturados, a gente vai ver que a participação do ETF é muito pequena. Então, por isso que eu falei lá no início que tem um espaço para o desenvolvimento muito grande dessa categoria de fundos. E é importante a gente ter visto mais ETF surgindo. É importante que o investidor conheça o produto, as vantagens e as desvantagens, até mesmo para se beneficiar da expansão dessa categoria de fundos e aproveitar os benefícios que os ETFs podem trazer para as carteiras dos investidores. Eu acho que só para concluir essa parte de como seria hoje o ETF, como que está o contexto aqui no Brasil, o último dado que eu vi, a gente já tinha os 28 ETFs listados na B3. A maioria é ETF de ação. Depois vem os ETFs de renda fixa. Eu vou explicar melhor esses tipos de ETF mais para frente. Isso aí está bem coerente com o contexto global. A gente tem mais mesmo ETF de ações. E é isso. E agora, mais recentemente, o primeiro ETF de fundo de investimento imobiliário foi lançado, que vai replicar o IFIX. Então, é uma categoria de fundos que a gente está vendo que está crescendo. Vai crescer e tem potencial de crescer mais. É muito importante o que você ressaltou, porque a gente vive um momento realmente como amplamente discutido na sociedade, em que os investidores estão buscando novas opções, querendo investir em renda variável e buscando novas alternativas. O interesse pelo investimento está crescendo. A resposta aqui da CVM tem sido não só aprimorar a regulação, como ela faz de forma a pesquisa, como também investir bastante no esforço de educação financeira. Então, se você, então, pudesse, se a gente puder partir para o significado dessa sigla, falar um pouquinho o que são os ETFs para aquele investidor que já ouviu falar ou não ouviu falar e quer conhecer um pouco mais, se você puder abordar. — Legal. Acho que é legal a gente entrar no conceito do produto, né? Bom, como você já adiantou, ETF é uma sigla, vem do inglês e quer dizer Exchanged Traded Funds. Eu tenho uma amiga que, quando eu falei que eu ia trabalhar com fundos estruturados e com ETF, ela falou, não, só de saber essa sopa de letrinha aí, eu já estou com medo de entender o que você faz. Mas, na verdade, o conceito de ETF é relativamente simples. Eu vou botar aqui de uma forma bastante prática, bastante objetiva, traduzindo ao pé da letra. ETFs são fundos negociados em ambiente de bolsa. Então, da mesma forma que se faz com as ações, vocês vão fazer, os investidores fazem com os ETFs. Eles vão através da corretora e colocam as ordens de compra e as ordens de venda do ETF que eles querem adquirir ou vender, transacionar, da mesma forma que acontece com as ações. Então, esses ETFs, eles trocam de mão ao longo de toda a sessão, ao longo de todo o pregão. Então, é basicamente isso. Eles são fundos, fundos de índice que são negociados em bolsa. Só que eu vou deixar um pouco mais claro porque eles são fundos, né? Então, como fundos, eles também são uma comunhão de recursos. Só que, nesse caso do ETF, o gestor, ele tem como política de investimento replicar as variações e a rentabilidade de um índice de referência. Então, o gestor do fundo, ele não tem um trabalho adicional de pesquisa, de análise, de ações para incorporar naquela carteira do fundo. A política de investimento é dada ali na largada, ele vai replicar um índice de referência que segue uma carteira teórica, uma metodologia e, então, a taxa de gestão, a taxa de administração desse fundo, ela é mais baixa porque ele é um fundo passivo que replica um benchmark, que replica um índice de referência. Então, essa é a diferença do ETF, além dele ser negociado em ambiente de bolsa, ele é um fundo passivo porque ele replica um benchmark e tem uma taxa de administração menor. Bom, dito isso, eu acho que a gente precisa esclarecer o que significa também esse índice de referência, né? Porque as pessoas ficam na dúvida, o que é esse índice de referência? Até a gente chama aqui no Brasil o ETF de fundo de índice, é porque ele replica um índice de referência. Esse índice de referência, ele dá uma referência, ele dá um balizamento do desempenho de um determinado mercado, de desempenho de uma classe de ativos, de um determinado setor. E, assim, ele, na verdade, ele está replicando uma carteira teórica. Essa carteira teórica, ela não existe na prática. Como o nome diz, ela é teórica, ela é baseada numa metodologia de construção. Então, tem o que a gente chama de provedor de índice. Vamos pensar que a B3 é um provedor de índice, ela cria uma metodologia de um índice que vai dar o balizamento, a referência para o desempenho de um determinado ativo. Então, vamos trazer aqui, eu gosto de dar sempre um exemplo da vida real, da vida prática, para a gente entender, conseguir concretizar, ficar mais palpável esse entendimento do que é o índice de referência. Bom, então vamos lá. Vamos pensar aqui quando a gente ouve... Ah, vamos pensar no mercado acionário brasileiro. A gente ouve, ah, o mercado subiu, a bolsa subiu 5%, a bolsa caiu 5%. O que as pessoas estão usando de referência para dizer se a bolsa subiu ou se a bolsa caiu? Elas estão olhando para um índice, que nesse caso é chamado de Ibovespa. É o índice Ibovespa. Então, a B3 constrói esse índice com base numa metodologia. Então, ela pega as ações mais representativas lá dentro de todas as ações negociadas na B3, de acordo com a metodologia, e constrói o índice. E aí, esse índice é chamado Ibovespa. E qual é a vantagem de ter o ETF? Para que serve o ETF? Então, vamos imaginar que o investidor que não tivesse aqui o ETF, um cenário sem ETF, que quisesse replicar esse índice Ibovespa. Ou seja, quando ele ouve, ah, a bolsa subiu, a bolsa caiu, ele queria ter exposição a esses retornos. Desculpa. Ele queria também estar exposto a essas variações que ele ouve dizer, se a bolsa cai, se a bolsa sobe. Num cenário sem ETF, o que ele teria que fazer na prática? Ele teria que ir a mercado, comprar cada uma das ações que compõem o Ibovespa, nas proporções necessárias. Isso, muito provavelmente, é demandar um volume de recursos muito grande. O Ibovespa hoje gira em torno de 110 mil reais. E também um custo de negociação muito elevado. E também ele teria que rebalancear a carteira toda vez que o Ibovespa mudasse. Então, o ETF, ele vem atender justamente a isso. O gestor do fundo ETF, ele vai, replica um índice de referência, que no nosso caso é o Ibovespa, no nosso caso do exemplo. Então, ele vai comprar cada um dos ativos nas proporções necessárias. E aí, cada cota do ETF já é uma pequena fração de cada um dos ativos que compõem o Ibovespa. E entre 50 e 200 reais, o investidor já consegue adquirir uma cota de ETF. Então, veja, isso que chama de democratizar o acesso do investidor a investimentos de ações, no caso. Porque com menos recursos e com mais facilidade, ele consegue exposição a retornos de ativos que, de outra forma, seriam de difícil acesso. Como eu falei, para replicar o Ibovespa, ia ter um custo muito alto e ia ser inviável para o investidor comum. Mas com o ETF, negociando uma cota, ele já tem exposição aos retornos associados ao Ibovespa. E eu sei que eu estou falando muito, mas a gente aproveita para incluir aí uma das vantagens do produto, que é a diversificação dos investimentos. Então, vamos imaginar que esse investidor tivesse mil reais. Ele poderia botar mil reais numa única ação. Ele pode fazer isso se ele tem uma estratégia. Mas ele vai ficar totalmente exposto às oscilações desse único ativo. De forma alternativa, ele poderia distribuir esse produto em um ETF que replica um índice de referência, que investe em uma cesta de, no caso do Ibovespa, 70 ações. Então, ele está exposto também a diversos setores da economia. E com isso ele diversifica. Porque o retorno, o desempenho de um ativo consegue contrabalançar o desempenho de outro ativo. Isso minimiza oscilações bruscas nos retornos desses investidores. Então, por isso a gente tem que ver não só a questão do retorno esperado, do retorno potencial de um ativo, mas olhar também para a ponta do risco, da diversificação. Porque aí a gente consegue otimizar a relação risco e retorno. E o ETF, isso já é uma característica inerente ao produto. Porque ele replicando uma cesta de ativos, você já está exposto a vários ativos diferentes dentro daquela cesta. E também você pode ter acesso a classes de ativos diferentes. Porque existe índice que replica renda fixa. Índice que replica metais preciosos. Ou índice que replica moedas. Então, você agrega outras classes de ativos para dentro da sua carteira. Com isso, você consegue diversificar ainda mais os seus investimentos. E para concluir essa parte aqui das vantagens do ETF, eu acho que não posso deixar de falar da internacionalização dos investimentos. O ETF permite fazer isso. A internacionalização dos investimentos. O que é isso? Bom, o investidor, através do ETF, aqui dentro do mercado brasileiro, consegue adquirir um ETF que replica as variações da Bolsa Norte-Americana, por exemplo, de um mercado acionário estrangeiro. Então, com isso, ele fica também exposto a variações de mercados acionários externos e também ao câmbio. E aí, isso é uma outra forma de diversificar também os seus ativos, a sua carteira. Não só com ativos localizados no Brasil, mas também distribuídos por outros países, outras regiões geográficas e também outras moedas. Então, eu acho que eu já falei de todas as vantagens. Acho que foi interessante. Tem várias perguntas chegando aqui. À medida que você está falando, e a gente vai cobrir, mas aproveitando que você falou dessa vantagem que é a internacionalização dos investimentos, a possibilidade de você ter ativos em outros países, então, pode ter, nesses casos, algum risco cambial também. O investidor teria que prestar atenção a isso? Tem, tem que prestar atenção a isso. Porque os ativos são negociados na B3 em real. Mas os que estão referenciados a algum investimento, a algum ativo externo, lá fora eles estão cotados na moeda que eles se referenciam. Mas para trazer aqui para dentro, tem que fazer a conversão. Então, nessa conversão, você tem que pensar também no desempenho do câmbio. Porque não adianta só lá fora o produto performar bem se o câmbio compensar para o outro lado. É, porque o investimento, como você bem ressaltou, ele acaba sendo feito em reais aqui no Brasil. Essa foi a pergunta do usuário aqui, o Diego P. Santos, que, quando você falou, ele levantou aqui a questão do risco cambial. Cambial. Tem sim, tem que olhar. No caso da... Ainda nesse ponto das vantagens, no início você falou um pouco sobre a taxa de gestão, que seria menor nesses fundos. Você pode falar um pouquinho, nesse caso de fundos passivos, como é que é a taxa de gestão? Por que que impacta? Ah, por que que impacta? Porque a taxa de gestão é descontada do patrimônio líquido do fundo. Ela é um passivo lá dentro do balanço do fundo. Então, quanto menor a taxa de gestão, maior é o valor do patrimônio líquido daquele ETF. Porque ela está incidindo bem pouquinho ali. Então, mais justo, ele consegue replicar o índice de referência ainda. Então, ela impacta na rentabilidade do produto por causa disso, porque ela influencia no cálculo do patrimônio líquido do ETF. E, em geral, a CVM não regula taxas, custos, mas, em geral, a taxa, nesse caso, a taxa é um pouco menor. Seria isso? É 0,3. É bem menor. Eu acho que tem fundos que já botam muito perto de zero, enquanto alguns outros fundos de investimento, principalmente os ativos, pode chegar a mais de 1% e tem taxa de performance também, coisa que não acontece com o ETF. Um ponto também que eu acho que ficou impristo no que você falou, que diz respeito à transparência, um tema que é bastante caro à CVM, aos investidores, à transparência, e você falou sobre os índices. A informação sobre esses índices, ela é disponível? Como é que o investidor pode, e à medida que a indústria crescer, que é uma tendência, é de se esperar que novos índices sejam fundos de índices que talvez a gente ainda não tenha aqui, fundos replicando aquele índice no mercado. Como é que o investidor pode olhar essa informação? Essa informação até que a CVM faz questão de olhar, é um dos itens obrigatórios lá na documentação que o administrador do ETF precisa apresentar. Essa metodologia tem que ser acessível, o investidor tem que localizar ela de forma fácil e rápida, e ela tem que estar no site do administrador, ou no site específico para aquele ETF, que trata daquele ETF. Então, você digita o nome do ETF na internet, você vai entrar no site do administrador ou do próprio produto, e lá vai ter que ter a metodologia, a gente faz essa checagem, para poder autorizar o funcionamento do fundo. E abrindo a metodologia, você consegue ver todos os ativos que vão compor a carteira do ETF. Há algumas pessoas aqui que perguntaram, por exemplo, se era visível a composição teórica do índice, então, acho que está bem explicado, e na questão se também é identificado os setores, que aquele índice está cobrindo eventualmente. Acho que só aparece quando é uma metodologia do índice. Bom, eu não sei dizer se já vem explicado o setor daquela ação, por exemplo, no caso de ações, daquela ação específica. Mas você vai ver a relação de ações dos ativos que compõem, e você consegue, no site da B3, colocar cada um desses ativos, e lá vem dizendo especificamente, explicitamente, o setor da economia a que se refere aquela ação. Entendi. Então, acho que aí ficou bem claro. Você consegue encontrar com certeza. Agora, a gente falou de vantagens, e a CVM também tem sempre aquela questão de fazer o contraponto ali. Olha, tem coisas boas, tem outras coisas, pontos de atenção. Tem alguma desvantagem dos ETFs? Algo que o investidor deveria prestar atenção? Isso que está ouvindo a gente aqui agora? Tem, tem sim. O investidor precisa observar. Na verdade, o ETF vai sofrer as desvantagens iguais a uma ação que é negociada na bolsa. Então, ele tem a taxa de corretagem, os emolumentos, e taxa de custódia, se houver a taxa de custódia. Mas pode ter. Agora, outra questão que é muito importante de se observar é risco de liquidez. Precisa ver se para aquele ETF específico que você pretende negociar, comprar ou vender, você vai ter saída ou entrada no momento que você deseja negociar aquele ETF. Tá, e como é que eu vejo isso? Você tem que ir lá, né? No Home Broker, você vai ver. Primeira coisa, é importante observar. Você vê lá os preços das ordens de compra e os preços das ordens de venda. Você vai ver se esses preços, eles estão próximos, as colunas estão próximas ou se está muito largo. A gente chama esse espaçamento de spread. Se o spread entre a primeira ordem de compra e a primeira ordem de venda estiver muito largo, isso é indicativo que está faltando liquidez. Outra coisa que você pode observar é que a B3, os fundos são obrigados a divulgar informes diários, mas também a B3, ela faz um levantamento de tudo que é transacionado com aquele ETF. Então, todo mês tem esse levantamento chamado de boletim mental. Então, você pode entrar no site da B3, isso é bom porque o produto tem transparência, e você vê a quantidade de negócios, o volume negociado, o número de negócios para aquele ETF específico, e assim você consegue ver se aquilo que você deseja transacionar é atendido por essa média diária que aquele ETF transacione. A gente chama isso de nível de negociabilidade daquele ETF. Então, é importante observar, estudar, entrar, ver o boletim mensal, acessar aquele ETF específico que você quer comprar, entender o nível de negociabilidade dele, ver os spreads compra e venda. Por outro lado, a maioria dos ETFs trabalham com formador de mercado, que é uma instituição que dá essa liquidez para os investidores. Então, não costuma, tem muito problema, mas é importante observar essa questão do risco de liquidez, tá bom? E... No caso também dos, desculpa, dos ativos subjacentes, quer dizer assim, se, porque na verdade, se ele tiver pedido de resgate, ele talvez precise vender ativos da carteira, e aí há discussões em alguns momentos se isso poderia ter algum impacto. Isso aí é muito bom do ETF, porque ele é diferente do investimento, do fundo de investimento em ações. O ETF, quando tem que fazer, quando tem um pedido de resgate, isso é muito grande, isso geralmente vem do investidor institucional. E aí ele faz através do mercado primário. E o ETF, ele tem a vantagem que ele pode dar uma cesta de ativos para esse investidor institucional, ele não precisa ir ao mercado e vender parte da carteira dele. E também não paga imposto em cima de eventual ganho de capital. Isso é bom, porque não afeta a rentabilidade da carteira para os outros investidores. Então, um institucional que quer se desfazer das cotas vai lá, direto no fundo, entrega as cotas e recebe uma cesta de ativos. Obviamente, que é aquela cesta padronizada, que já está definida ali no regulamento do fundo. E aí ele dá as cotas e recebe aquela cesta de ativos. Então, essa vantagem do ETF, ele não sofre com essa necessidade de ter que ir ao mercado e fazer uma venda de parte da carteira para atender um resgate. Entendi. Acho que você ressaltou um ponto bem interessante e que pode ficar tão claro para os investidores. E no fundo de investimento, desculpa, no fundo de investimento em ações, quando há os resgates, o gestor precisa se desfazer dos ativos para atender aquele resgate. Então, essa é a diferença. Isso pode acabar influenciando na rentabilidade da carteira. O ETF não tem isso. Agora, eu queria te perguntar um pouquinho também o papel do regulador. Enfim, se você pudesse explicar um pouco estruturalmente o que a CVM faz em relação a esses fundos, especialmente porque você é titular da área que exerce essas atividades em relação aos ETFs. Se você puder falar um pouquinho. Tá bom. Então, a nossa função lá na CVM é supervisionar os ETFs. A gente também dá autorização de funcionamento para esses fundos. É um processo basicamente automático. A gente recebe a documentação necessária, que são os atos de constituição do fundo, o regulamento, o nome do provedor do índice, entende a metodologia do índice, se está disponível e também precisa de uma autorização do provedor do índice para aquele ETF replicar o índice. Então, ele tem que dar de acordo. Então, a gente vê toda essa documentação. Se ela está entregue em conformidade com a norma, a gente concede a autorização de funcionamento do ETF e depois ele vai ser listado na B3 e passa a ser negociado. Outra coisa que a gente faz é observar a entrega das informações periódicas obrigatórias. Então, todos os dias os ETFs precisam divulgar os informes diários. Então, todo dia vai ter informação do patrimônio líquido do ETF, do valor patrimonial da cota. Então, até é importante para o investidor ver se o preço de negociação do ETF está similar ao valor patrimonial da cota. todo dia eles têm que entregar e mensalmente eles devem entregar o balancete mental e a composição da carteira. E eles precisam, 95% dos investimentos lá na carteira do ETF precisa estar em ativos relacionados a esse índice de referência. Então, se houver algum desenquadramento da carteira, o administrador do fundo tem cinco dias para apresentar uma justificativa para dizer o que vai fazer como vai consertar enfim a gente também olha essa questão. Outra coisa também não sei se alguém já perguntou por aí mas tem a ver com a aderência porque o que acontece o ETF ele replica esse índice de referência eles têm que andar assim coladinhos um é o espelho do outro o ETF é o espelho do índice de referência então se a gente for traçar as curvas por exemplo a curva dos retornos do Ibovespa e a curva dos retornos do ETF eles têm que andar muito colados se essa aderência tiver se for superior a um determinado percentual por mais de 60 pregões o administrador do fundo precisa chamar a assembleia e ver como é que vai ficar a situação como que vai resolver entendeu? E a gente também observa essa questão da aderência porque é necessário que o produto funcione da forma como ele diz que vai funcionar Entendi tem agora além das informações diárias tem mensais e anuais essas informações ficam todas disponíveis tem as anuais também eles têm que apresentar demonstrações financeiras auditadas todo ano ficam disponíveis ficam disponíveis pode entrar tanto pelo site da CVM mas o site da CVM já vai levar para o site da B3 que a B3 ela recepciona essas informações no fundo dos NET que é um sistema que eles têm para recepcionar essas informações mas é de facílimo acesso para todo mundo Entendi informação aí eu acho que é um alerta para os investidores um aviso para acessar o site da CVM o site da Bolsa também para buscar essas informações que estão lá disponíveis Agora quando há o processo de registro desse fundo esse fundo também precisa contratar alguns prestadores de serviço especialmente se esse administrador não está nem tudo ele vai estar habilitado a fazer e tem como tem como saber essa informação também o investidor interessado Tem tem você pode botar o CNPJ do fundo no site da B3 na central de sistemas fundos você digita o CNPJ do fundo e já vai abrir a página daquele fundo de índice e vai ter a informação do fundo do índice de referência dos prestadores de serviço Então por exemplo quem faz a distribuição de cotas quem executa esse serviço de tesouraria essas informações custódia estão todas lá disponíveis Uma coisa também acho que um pouco relacionada ao que você está mencionando e os investidores cada vez mais estão interessados na política de voto se aquele fundo tem uma política de voto até para buscar talvez administradores que estejam alinhados ou que ele possa saber um pouquinho sobre essa política O fundo pode ter uma política de voto no caso em relação às companhias investidas Investidas Pode pode ter sim E essa informação está disponível para o investidor também Está disponível no regulamento do fundo e inclusive o ETF o fundo do ETF pode ceder cotas para o cotista para que ele vote nas assembleias de acordo com aquela política orientação de votos ali do fundo Interessante Então o cotista de um fundo poderia votar Poderia Ele teria Tem todo um mecanismo de ceder as cotas para esse cotista para que ele tenha o direito de exercer esse voto nas assembleias das investidas das ações que estão na carteira do fundo Mas é possível Engraçado é uma característica também bem específica dos fundos Bem específica do ETF E você estava falando um pouco sobre a questão das informações o papel aí da da sua área de fazer o registro e a supervisão acompanhamento mas vocês têm uma supervisão também a partir de denúncias como é que funciona reclamações Temos mas por incrível que pareça eu nunca peguei Nunca tive um caso de reclamação e denúncia envolvendo ETF Acho que por ser um fundo passivo e replicado a política de investimentos está muito definida e tem muita transparência é muito difícil que aconteça algum desvio em relação a norma muito difícil Eu nunca peguei não consigo nem te dizer não tem nenhum processo lá na área em relação à supervisão de ETF Uma característica interessante a SOI recebe as reclamações e denúncias é que de fato a gente tem poucas reclamações existem mas tem poucas reclamações em relação aos fundos em geral ainda que os fundos que você vê o mais ativismo de investidores aqueles que acompanham são alguns fundos específicos por exemplo os fundos imobiliários tem um grupo de investidores muito organizado eles têm grupo acho que de WhatsApp eles conversam então eles estão sempre às vezes não é nem uma muito organizado às vezes não é nem uma denúncia mas é quase que bater um papo com a CVM ele traz ali olha isso aqui eu acho não tenho certeza mas pode estar errado e aí você a gente tem essa agora realmente em relação a fundos ETF é praticamente inexistente as reclamações e acho que a gente envia para vocês enfim é praticamente zero sem problema mas é pela característica do produto mesmo não tem muito espaço para fugir daquela proposta e agora tem gente tem algumas pessoas que estão perguntando sobre imposto de renda e tal mas a gente pelo menos aqui não é um tema da CVM a gente não fala sobre isso se você quiser comentar você fica à vontade vou comentar o que eu sei então o ETF de ações tem uma desvantagem em relação às ações porque o ETF de ações ele é sempre tributado no lucro em 15% então todo lucro que você tiver numa operação você vai ser tributado em 15% no caso das ações tem aquele benefício se você vender até 20 mil reais você não é tributado no ganho de capital você não é tributado no lucro se for day trade o ETF tributa 20% e ação também tributa 20% então estou falando em operações comuns que o ETF tem essa desvantagem de estar sempre tributado a 15% ETF de ações agora o ETF de renda fixa tem um detalhe a tributação ela é regressiva e ela ela vai incidir sobre o prazo médio de vencimento da carteira do ETF porque ele compra diversos títulos com prazos diferentes e aquele prazo médio é que vai determinar a tributação mas o que acontece geralmente para não perder vantagem competitiva o ETF de renda fixa já compra já monta uma carteira replica uma carteira ou melhor dizendo ele replica uma carteira que tem como prazo de vencimento mais de dois anos prazo médio de vencimento superior a dois anos e aí ele já cai para a faixa mínima de 15% e fica igual o ETF de ações e aí a gente não tem uma perda de competitividade de ETF de ações versus ETF de renda fixa então é só isso tem que observar não obrigado aí pelo esclarecimento algumas perguntas aqui vieram especificamente sobre a questão da possibilidade de arbitragem em alguns mercados isso é até regulado um usuário que citou o caso da França onde você tem aí um limite você pode falar um pouquinho não sei se você pode falar de como é que isso acontece e até se a gente tem alguma atuação aí pra acompanhar isso é isso tem a ver com a aderência dos retornos do ETF em relação ao retorno do índice de referência que ele replica mas o que acontece o ETF ele é um ativo ele é um negociado lá na B13 então ele sofre as interferências de demanda não só ele não só sofre as influências do desempenho dos ativos que compõem a carteira do ETF mas ele também sofre diretamente as influências de demanda que tem para as cotas daquele ETF que está sendo negociado em bolsa isso pode às vezes dar alguma distorção de preço e aí o que é essa distorção de preço é o preço do ETF ele está descolado do valor patrimonial da cota dele por exemplo e aí que entraria os arbitradores para poder fechar esse gap e ele voltar a transacionar com preço mais coladinho ali o valor patrimonial da cota porque o valor patrimonial da cota replica o desempenho dos ativos que compõem a carteira se houver alguma pressão de demanda por aquele ETF o preço pode subir e descolar do valor patrimonial da cota aí o que os arbitradores vão fazer vão entrar vendendo e aí tende a devolver ele vai tendo a devolver então a arbitragem acaba tendo esse papel aí de eficiência enfim de aproximar o fundo da realidade isso exatamente exatamente mas é muito momentâneo é muito rápido tem robô que faz isso é muito rápido aqui tem um comentário do Martim Mundo Neto te agradecendo sobre algumas informações aqui sobre os pregões que você falou dos 60 pregões aqui há umas perguntas aqui que eu não sei se são exatamente o escopo eu estou buscando olhar aqui o que está mais alinhado ao que a gente está falando aqui no momento mas o Cadupe Moreira perguntou aqui se a educação financeira e o aumento da quantidade de investidores se preocupa a CVM em relação ao volume de reclamações eu posso dizer aqui que a nossa área é a área que recebe as denúncias e reclamações e esse ano até outubro pelo principal canal de atendimento que é o Serviço de Atendimento do Cidadão o SAC nós recebemos mais reclamações e consultas e dúvidas do que em 3 anos 2013 a 2015 e já ultrapassamos mais de 50% o ano passado então esse crescimento do interesse tem gerado também mais dúvidas e mais demandas enfim na CVM em geral mas nada ainda em geral nada ainda especificamente em relação aos fundos ETF teve até uma pergunta aos ETF agora teve uma pergunta aqui se já teve caso de negar registro eu não sei se você pode falar e que tipo de caso vocês negariam um registro por exemplo de um ETF bom não teve caso de negar registro teve caso de a gente analisar a documentação e entender que precisava de melhoramento de aperfeiçoamento então essa documentação volta para o administrador do fundo e ele refaz aprimora no sentido daquilo que a gente diz que precisa ser feito devolve a documentação e aí normalmente vem direitinho com as exigências que a gente fez e aí ele está apto a funcionar e a gente dá autorização de funcionamento mas até a gente atingir esse equilíbrio de que tem que atender exatamente a norma a documentação vai voltar até que se atenda exatamente o que a norma está pedindo então nunca houve um registro negado pelo menos sobre a minha gestão ali na Delip essa aqui foi a pergunta do Dimitri então acho que a gente aqui está respondendo aqui a dúvida dele tem uma pergunta que bastante que apareceu algumas vezes eu não sei se é uma questão aí específica da sua área sobre a possibilidade de dar em garantia quem tem investimento por exemplo num ETF eventualmente usar isso para garantia se há como bloquear na bolsa enfim ou se isso é uma questão aí da sua área ou não eu não sei dizer isso eu não sei dizer não sei posso pesquisar posso pesquisar e retornar do ETF escriturador das cotas porque se ele vai ceder em garantia aí vai ter que alterar lá o nome da pessoa que for feita a sessão das cotas no caso mas eu posso pesquisar e voltar e responder com assertividade essa questão depois se quiserem colocar nos comentários enfim depois eu posso retornar eu vou te passar aqui o usuário Rafael Coutinho e depois a gente te passa aí os dados agora acho que isso me pareceu mesmo uma coisa mais da área de mercado que opera do que exatamente uma questão da área de registro só para falar supervisão supervisão a área de a supervisão de mercados de relação a superintendência de relações de mercado intermediários ela tem uma gerência que é a GME que faz toda a relação da CVM com os custodiantes enfim com as instituições inclusive quando há determinações de bloqueio de ativos decisões judiciais isso é implementado por meio dessa gerência que tem aí já toda uma sistemática junto aí aos custodiantes no mercado mas enfim a pergunta está relacionada com o tema a gente vai procurar responder aqui também para vocês aqui tem uma pergunta da Valéria Duarte 1818 eu tenho certeza que você não vai poder responder porque é uma pergunta sobre o futuro o que a CVM vai fazer eu já falei aqui que a gente não tem condições a gente não está falando pela CVM aqui a posição oficial da CVM mas ela pergunta quando será permitida a compra de BDR de ETF para investidores em geral hoje é só para o varejo o BDR já foi liberado para o varejo é verdade é verdade eu acho que é possível que surja um ETF um ETF de BDR ainda não vi mas eu não eu não consigo afirmar que não vai acontecer não eu acho que é possível perfeito tem aqui alguns outros comentários o Diego P. Santos mais um comentário dizendo que se o capital estrangeiro não fosse tributado para ETF brasileiro para fundos para financiamentos de empresas privadas ele seria mais competitivo e isso poderia permitir investimentos diretos na mão em mão de obra enfim acho que aumentar a possibilidade de investimento no Brasil mas evidentemente isso aí não é um tema que a CVM tem competência acho que é mais uma questão foge ao escopo de um comentário geral enfim e aqui tem aqui você está vendo também o usuário Dicas Cabelos Penteados está perguntando sobre ETF de criptos e a dificuldade de existir enfim tem uma orientação da sim da possibilidade de fundos desde que lá fora o cripto ativo seja reconhecido você ter aí a possibilidade dos fundos também investirem no Brasil ainda no Brasil não isso ainda não é possível mas tem várias razões aí enfim mas eu posso comentar aqui desculpa não quero responder não mas só para falar que a CVM ajuda aí só para falar que a CVM tem um laboratório de inovação financeira nesse laboratório de inovação financeira tem umas 200 entidades há um grupo de trabalho focado em fintech e lá nesse GT está sendo tem uma frente de trabalho para security tokens tokenização e todas essas questões relacionadas a criptoativos como eles poderiam ser negociados no mercado brasileiro supervisionados pela CVM as operações serem realizadas de forma adequada regulada então tem uma frente de trabalho aí que em breve vai colocar alguns materiais para discussão e a CVM acabou de publicar iniciar o período um chamamento de propostas para o seu sandbox então participantes de mercado ou não participantes que queiram distribuir produtos com modelos de negócio inovador podem buscar a CVM mandar as suas propostas e eventualmente muitas delas a gente não sabe ainda durante o período muitas delas vão envolver criptoativos como foi perguntado então acho que a CVM eu estou há 23 anos na CVM então acho que sempre identifiquei esse DNA da CVM aberta tanto para educação quanto para inovação acho que são características aí da da casa que estão o momento está permitindo que eles se concretizem de uma forma mais rápida eu não sei se mais forte não sei se você quer falar alguma coisa nesse sentido não dos 23 anos de CVM você já tem bastante experiência na CVM mas enfim o que você vê aí essa questão não concordo com o que você falou a CVM está mesmo aberta a fazer essas trocas eu via buscar um desenvolvimento equilibrado no mercado de capitais e é isso as inovações vão surgindo achei muito legal a criação desse ambiente de sandbox e eu acho que a gente vai evoluir bastante muito mesmo com essas propostas que vão vir enfim é o que você falou aqui no embaixo então que bom assinatura conjunta aqui tem uma pergunta aqui eu acredito que você não vai poder responder mas eu vou compartilhar o Dimitri que você já respondeu uma pergunta está perguntando se tem algum ETF em análise no momento eu não sei se você pode responder isso ou não acho que tem uns 5 que bom teve um aumento muito grande de pedido de registro agora no final do ano no segundo semestre depois que acho que o pior momento da pandemia passou aí começou a vir bastante pedido um atrás do outro a gente deve estar com uns 5 aí para sair que bom ele também perguntou quantos ETFs atualmente existe no mercado mas eu acho que você comentou no início você podia repetir deve ter olha a última vez que eu vi tinha acho que tem deve ter uns 28 ETFs deve ter uns 20 de ações e uns 8 ETFs de renda fixa e um ETF de fundo de investimento imobiliário muito bom e mais 5 a caminho pelo menos e mais 5 a caminho final de dia está animado está animado eu acho que assim desculpa te interromper mas essa pergunta de dividendos é importante não sei se é isso que a pessoa está perguntando mas os dividendos que a carteira do ETF recebe por aquelas aplicações das ações eles não são resgatados pelos investidores eles são reinvestidos na carteira do ETF então se você quiser receber esses dividendos você precisa realizar toda a sua aplicação você precisa desfazer da sua aplicação porque não tem distribuição só dos dividendos entendi estão chegando outras perguntas o nosso tempo está acabando mas se você quiser responder mais uma pergunta aqui algumas aliás o Dmitry aqui já esclareceu a questão do dividendo e tem ETF que replica o índice das empresas pagadoras de dividendos eu não sei se é isso que ele está perguntando mas tem um ETF que replica sim essa carteira de ações das melhores ou maiores pagadoras de dividendos tem que ver lá a métrica da metodologia da carteira mas está relacionada com as empresas pagadoras de dividendos sim eu agradeço aqui pelos comentários tem vários esclarecimentos e vários comentários aqui que as pessoas estão colocando acho que nesse ambiente aqui para compartilhar é muito é muito enriquecedor para o debate e para a discussão a gente tem aqui uma infelizmente tem algumas perguntas para responder mas a gente tem uma limitação que é do próprio sistema né a gente estamos nos aproximando do final dessa live mas eu acho que você fez aí uma deu uma visão geral e também bastante detalhada em vários pontos com informações para o público eu queria te agradecer e te perguntar se você tem aí uma última mensagem aqui nessa live para aqueles que estão nos acompanhando enfim para os investidores que estão aqui trazendo as perguntas e participando desse debate legal eu queria só agradecer foi uma experiência muito legal para mim eu espero ter contribuído também para todo mundo que está assistindo a live eu gostei muito de participar e contem comigo sempre e eu aproveito aqui a oportunidade para elogiar também o trabalho da CVM de toda a equipe que está por trás da CVM educacional eu andei fazendo o dever de casa fiquei pesquisando todos os conteúdos as informações e tem muita qualidade muita informação com qualidade eu sou da opinião de que o brasileiro ainda é muito carente de educação financeira então todas essas iniciativas que visem gerar informação relevante difundir conhecimento de educação financeira merece ser apoiada eu queria deixar aqui registrado os meus elogios para a equipe da CVM que está por trás do CVM educacional e obrigado mais uma vez olha nós é que agradecemos foi uma honra ter você aqui pela primeira vez nesse canal e vamos diante das suas palavras vamos convidá-la mais vezes para abrir esse canal a sua área tem muito a dizer em várias questões e eu acho que a gente pode certamente aprofundar em alguns temas e tratar de outros relativos a fundos estruturados um tema de extremo interesse dos investidores eu queria dizer a todos que o vídeo vai ficar disponível na internet no IGTV deve ir para o YouTube também e se você tiver alguma dúvida alguma consulta que você queira fazer acesse os canais da CVM o serviço de atendimento do cidadão é fácil é prático você entra lá manda a sua dúvida a sua consulta a sua reclamação e eu posso assegurar que todas são respondidas a gente nunca deixou de responder uma dúvida dos investidores mais de um milhão e meio já nos procuraram e todos receberam as suas respostas e as suas explicações então com isso eu encerro aqui essa live desejando aí uma boa noite e mais uma vez te agradecendo pela aula de hoje que foi reconhecido pelos vários comentários aqui na nossa live obrigado uma boa noite a todos tchau 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 tchau